Música Grande parte da população desconhece, mas Santa Maria conta com uma série de leis municipais voltadas à inclusão e à acessibilidade de pessoas portadoras de deficiência física e mental. Para dar mais visibilidade a essa legislação e ampliar o acesso aos benefícios regulamentados, a Câmara de Vereadores abriu, na sexta-feira, dia 3, a exposição à participação do Poder Legislativo no processo de inclusão. Música A mostra organizada pelo Arquivo Geral e pelo Setor de Relações Públicas da Câmara reúne os projetos de lei originais de diversas conquistas asseguradas aos portadores de necessidades especiais, como a garantia de gratuidade no transporte coletivo, inclusive para o acompanhante, reserva de vaga em creches municipais, direito à matrícula em escola municipal mais próxima da residência, preferência por andares térreos em programas habitacionais, meia entrada em estabelecimentos culturais e de lazer, exigência de banheiros químicos adaptados em feiras e eventos, dentre diversos outros benefícios. A exposição, que conta ainda com QR Code com vídeos em linguagem brasileira de sinais, é a primeira das atividades da Semana da Câmara 2019 e pode ser visitada até o dia 10 de maio na Sala Eduardo Trevisan, que fica no hall do prédio do Legislativo Municipal. Legenda Adriana Zanotto